Olá, bom dia, lindo dia, cheio de energia, cheio de amor, cheio de vitórias e cheio de bênçãos para você que está aqui comigo no meu canal. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas e eu sou a Cristal, para quem não me conhece. Eu estou aqui para recebê-lo de braços abertos, para te desejar um dia magnífico, inesquecível, com tudo aquilo que você merece, com exatamente tudo aquilo que está predestinado para você. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Permita-me amar vocês, permitam-se amar a todos. Vocês são merecedores, porque quando perdoamos, quando amamos a nós mesmos, ao mundo, ao universo, quando emanamos coisas boas, coisas boas estarão vindo para nós. Eu vou, como não poderia ser diferente, acender mais uma velhinha para a nossa campanha, a Vigília pelo Perdão. Como vocês sabem, o perdão se faz necessário. Não existe uma cura sem o perdão. O perdão é milagroso, mas principalmente aquele perdão de vidas passadas, algo que deixamos para trás e que precisa ser vivido nesta vida. Por isso, não reclame quando algo acontece contigo. Eu sei que nem sempre é fácil. Quando eu tive minha filha, depois minha filha faleceu, eu me senti extremamente, eu fiquei revoltada. Porque eu tinha dois meninos que eu já tinha adotado. São os amores da minha vida. Um é o pai da Melissa. Eu vivo por meus filhos. E aí eu tive a Yara. E eu me senti como se Deus tivesse me dado um presente e tirado. Aliás, um presente tinha me tirado. Eu senti como se eu tivesse dado um doce na boca de um filho meu. E quando ele ia sentir o gostinho, foi arrancado. Essa foi a sensação que eu tive. Por muito tempo, eu chorei por ela. Hoje, não. Hoje, eu agradeço a ela por ter feito parte da minha vida. E ela faz parte da minha vida. Todos os dias. Eu a simbolizo com esse smile, que é um anjo, né? E que tem no lugar do coração dela um diamante negro que foi presente dos meus três outros filhos quando eu completei 50 anos. Os bonequinhos, que simbolizam, são alianças dos meus ex-sogros, que já são falecidos. Os avós dos meus filhos, né? E quando eu fiz 50 anos, depois da festa, eu fui para a Turquia com meus filhos. E lá numa joelheria, eles pediram para mim o cordão e colocaram os olhinhos deles, né? Os dois, os três, né? Tem os dois olhinhos de diamante negro. E a Yara, no lugar do coração, tem um diamantezinho negro. Então, é a nossa família completa. Meus filhos e eu. Ó, meu Deus. Só tenho que dizer gratidão. E assim todos temos altos e temos baixos. Mas, por mais que no momento doa... Claro que dói. Somos humanos, sofremos, choramos, esperneamos. Mas quando Deus decide, quando vem escrito, quando a espiritualidade maior coloca isso no nosso caminho, ninguém tira. É impossível. A minha filha tinha tudo para ser uma criança amada, bem-vinda. Tudo estava preparado para ela. Meu filho do meio, na época, era o mais novo, né? Teve depressão. Foi a única vez na vida que o Eduardo Augusto teve depressão. Foi quando a irmãzinha faleceu. Um ano depois, eu engravidei com todos os cuidados do mundo. Eu já não queria gravidez. Eu lembro que eu cheguei na clínica e disse para o médico. Olha, prefiro que tire logo, porque estou cansada. Eu tinha tido nove abortos espontâneos, não provocados, espontâneos. Eu tinha uma filha que faleceu. Eu não queria passar por isso nunca mais na minha vida. E então, o doutor Aldo disse para mim, toda mulher que tem um útero pode carregar um filho no ventre. E esse, esse é bem forte. Eu nunca esqueço, era um médico japonês, lá em Cascavel, no Paraná. Obstetra, fantástico, ginecologista em obstetra. E ele tinha, assim, duas peneiras grandes na parede, com lembrancinhas. Lembrancinhas de gravidezes quase que impossíveis. E depois, passou a fazer parte da lembrancinha do meu filho naquela peneira. E agora, recentemente, uma pessoa que eu dedico todo o meu carinho, toda a minha admiração. Está todos os dias aqui no meu canal, todos os dias comentando meus vídeos. Uma pessoa que eu admiro muito. Um reencontro de almas de vidas passadas, uma regressão, uma terapia que ele fez. Ele viu que meu filho era filho numa vida que nós tínhamos em comum. Esse meu filho que veio biologicamente. Os outros dois, claro, tem outras ligações. Eu fiquei muito feliz. O reencontro. E um dia, a minha neta estava com dois anos. E ela me disse que queria ir dormir. E eu subi com ela, fui no quarto dela. E ela disse pra mim... Ela começou a brincar. Ela sempre quando vai dormir, ela brinca com os meus bonequinhos. Eu deito com ela. Ela tem uma cama grande, né? Um box grande. E eu deito com ela e ela brinca. Esse é meu papai. Esse é meu titio Edu. Essa sou eu. Essa é meu titio Afonso. E eu falo, não. Essa é a tua tia Yara. E um dia, quando ela estava com dois anos e pouco, ela disse pra mim, não, vovó. Essa sou eu. Eu fui sua filha naquela minha vida. Eu fui sua filha. Agora eu vim como filha do teu filho. Uau. Uma criança de dois anos. Que nunca tinha participado em assuntos espirituais com nós. Que a gente protege também, né? Nunca cheguei a me dizer isso. Aí vocês entendem o que a Melissa significa pra mim. Claro que ela, de qualquer forma, ela é meu tudo. Mas quando ela me disse isso, eu abracei tão forte. E eu tive a certeza. Então, por isso, por que eu tô contando isso pra vocês? Eu tô contando isso pra vocês. Pra que vocês entendam que a gente não deve se revoltar com o que acontece. A partida da Yara, pra mim, foi terrível. Mas eu tenho a minha Melissa. Como ela diz, eu sou a filha do teu filho. Mas eu já fui a tua filha. É demais, não é? Bom, nem sei por que eu tô compartilhando isso com vocês. Mas eu tô tão feliz. Tão feliz por tudo. Pelos reencontros. Por vocês. Não é à toa que vocês... Não é coincidência que vocês vêm pro meu canal. Quando vocês... O dia que vocês esbarraram no meu canal e gostaram. E passaram a dar os likes. Eu vejo que tem muita gente que dá dislike. Que não gosta do meu canal. Nem sei por que que assiste, né? Se não gosta, por que que assiste. Mas tudo bem. Ninguém tem obrigação, né? Vai entender. Se não reclama, Cristal. Mas você que vem, que participa, que dá teu like. Que deixa teu feedback daquilo que eu disse. Meu tão muito obrigado. Também você que deslike, não tem problema. Eu sempre sou grata. Não importa o que acontece. Então... O tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte. Às vezes, as pessoas me pedem. Faça um tema sobre trabalho. Faça um tema sobre finanças. Só que assim. Vocês vão me entender que eu também faço esse trabalho. Pelo meu financeiro. Como todos os oraculistas fazem. Porque todos nós pagamos contas. Todos nós vivemos, comemos, vestimos. Temos custos. Não é verdade? E quando nós lançamos um tema, independente, um tema um pouco mais ligado ao lado financeiro, ao lado emprego, tem pouquíssimas participações, pouquíssimas visualizações. E são temas muito necessários. Então, eu decidi hoje, e uma vez por semana, eu vou fazer o tema assim. Um, dois ou três. Você escolhe um objeto. E você faz a pergunta. Você pode usar os três. E você vai saber se a resposta é positiva ou negativa. Eu sou a cigana do amor. Eu quase sempre vou interpretar como amor, tá? Se você perguntar, vou conseguir um emprego, eu vou dizer não ou sim. Sim ou não, né? E aí eu vou explicar. Se você ver que a resposta é positiva, é porque naquele setor a resposta foi essa pra você, tá? Eu vou estar respondendo um sim ou não dentro das minhas cartas consagradas para o amor. Você poderá adaptar a sua situação. Combinadíssimos? Vamos lá. Vou baixar a câmera e juntos vamos trabalhar, tá? Vamos acender a nossa velhinha do perdão, a vigília dos 21 dias, né? Vocês viram que eu troquei a toalha de mesa, o pessoal estava reclamando. Mas como eu sou muito ligada às mandalas, eu de vez em quando gosto de trabalhar uma semana com mandala. Depois eu já tiro, tá? Eu sei que a mandala é mais difícil de ver as cartas, mas às vezes se faz pro meu trabalho se faz necessário. Eu espero que vocês entendam e me perdoem. Me perdoem. Eu gostaria que vocês visitassem também os canais. Eu ficarei imensamente grata se vocês passarem nos canais da Sara Zahad, do Tércio, do Henrique. A Isis Marie, que mulher fantástica. A Anne, do Capelas, Ciganos de Capela, da Ilumina Tarô. Enfim, tantos canais maravilhosos. Passem por lá e dizem que a Cristal me deixou um super beijo. Promete pra mim. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham um lindo e maravilhoso dia. Vamos lá? Para a vela da vigília do perdão. Tenho certeza que em algum lugar do mundo, sempre 24 horas por dia, fechando um círculo, estará queimando uma vela, a vela do perdão. Esses 21 dias que se encerra dia 3 de setembro, eu peço a vocês, se você está vendo o vídeo agora, não importa em que momento, acenda uma vela. Talvez a última cesta já esteja se apagando. Assim, podemos manter a vigília por 21 dias. Mas se você começou ontem, anteontem, não importa quando, faça os teus 21 dias pelo perdão. É muito importante pra você. Ok? Vamos lá? Pelo perdão. E hoje, você pode escolher uma das três pedrinhas. Tá? Aquela que mais nos chama a atenção. Eu vou tirar as cartas. Você pode escolher as três. Você pode... Só não vale fazer a mesma pergunta pra duas ou mais... Deixa eu só tomar meu carinho. Fazer a mesma pergunta pras três pedras, pras duas pedras. Não vai bater, porque a resposta é diferente, é óbvio. Mas você pode, sim, fazer três perguntas diferentes, tá? Eu vou responder sim ou não e vou dar uma esplanada na resposta. Não importa o que você for perguntar. Apenas escolha um dos corações, dois ou três, um pra cada questão. E faça a sua pergunta. Eu vou começar com uma energia pra cada coraçãozinho, tá? Vou pegar um deck de cartas pra cada coração. E um conselho final do Lorde Ganesha, tá? Você pode, beleza. E aí E aí Gostaria que agora vocês fechassem os olhos de vocês, fizessem uma prece, pedissem as entidades com que vocês mais se afinam, que vocês sentem que pode dar resposta para vocês. Ai, pessoal, desculpa, está tendo treinamento militar aqui perto e está tendo muito helicóptero e muito avião de caça sobrevoando a região. Espero que seja treinamento, porque não houve sinal de alarme, né? Que não seja nada sério. Como eu vivo em cima de um dae, que é tão complicado, né? Deixa eu tentar fechar as janelas, ver se diminui o barulho do helicóptero, enfim. Nossa! Bem, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Ao meu Deus, eu quero agradecer pela mediunidade. Ao meu Deus, eu quero agradecer pela intuição. Ao meu Deus, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte do meu dia a dia. Afinal, somos uma grande família de amor. A você, que está aqui, que faz parte da minha vida. Que Deus lhe proteja. A Maria Padilha, que hoje está aqui na mesa comigo. Bem-vinda a Laroyê, moça bonita. Laroyê, Maria Padilha. Laroyê, moça bonita. Ao povo cigano, que está aqui. A você, meu mentor, que eu sei que vai assistir esse vídeo. Muita gratidão. Vou separar o montinho, o deck número 3, número 2. Para você que escolheu o coraçãozinho da pedra do sol. Vamos ver a interpretação. Vamos ver a energia que rege esse momento entre vocês. A High Priestess, a Imperatriz. Não, desculpa. A Papisa. A Papisa traz consigo muita sabedoria. Onde as ações são muito bem analisadas. Então, é para você uma resposta positiva. O que quer que você tenha perguntado, sim. Tudo, tudo será dentro dos planos divinos. A Papisa vem dizer para você que tudo se realiza conforme a espiritualidade, conforme você veio a cumprir pela espiritualidade. Então, é uma resposta absolutamente positiva. Não importa o que você tenha perguntado, ok? Vamos ver o que as cartas ciganas têm a dizer sobre essa... sobre essa tua pergunta. Então, vamos lá. Tá bom. E aí Vamos lá, vamos lá. Não importa o que você perguntou, mas se você perguntou sobre o amor, existe muita coisa a ser vivida na tua situação com relação a essa história. Você faz parte do plano espiritual, porque existe um amor profundo e enraizado aqui. Por isso, quando o amor é de vidas passadas, quando é um amor kármico, existem sempre muitos problemas, onde pessoas fazem cortes, voltam, onde pessoas vão e voltam, como mostra a coruja, uma pessoa chegando e saindo, uma ave. Então, aqui mostra claramente que vocês vivem um momento kármico. A espiritualidade está se encarregando de fechar um ciclo. Nossa, me veio muito a questão triângulo aqui. É como se vocês tivessem chegado na vida dessa pessoa, para quem é triângulo, tá? A espiritualidade está fechando um ciclo dessa pessoa com outra pessoa que ela tenha, por isso a questão triângulo. Trazendo essas transformações para você. Triângulo. Se você vive um triângulo, é claro, você chegou, tá? Sem sombra de dúvida, o enraizamento do amor de vocês vem de outras vidas. E cortes, às vezes, se fazem necessário, para que tudo possa ser resolvido, né? Então, mostra a espiritualidade aqui, que essa pessoa tem que fechar um ciclo, um passado dela, para poder recomeçar o novo com você. Se você perguntou com relação, como está meu trabalho, como está meu emprego, vou conseguir um emprego, vou conseguir um trabalho, vou ganhar uma causa na justiça, saiba que sim. Porque aqui mostra a espiritualidade, se foi a respeito de trabalho, tá? Emprego. Que algo se encerra. Se você tem um emprego e está pensando em mudar, você vai mudar. Você vai cortar um emprego da tua vida, e mostra aqui um novo ciclo chegando para vocês no trabalho, nas finanças, né? Justiça, você ganhará a causa. Haverá uma transformação muito grande aqui. Essa causa na justiça vai dar uma grande virada na tua vida. Vai dar uma grande... Se você, digamos, espera... Eu vejo muita gente aqui... Pessoas que têm heranças a receberem, causas na justiça ou causas trabalhistas, ou de repente, para você que tem na justiça uma causa com relação à alimentação, a pensão, né? A aposentadoria que seja. O ciclo da espera se encerra. E você colherá. Depois do sofrimento, vem o renascimento. E você ganhará na causa. A questão da saúde... Se essa carta estivesse aqui e essa aqui, eu ficaria preocupada. Mas como o Lírio está do lado de cá, falando como espiritualidade, e não como qualquer outro significado, ela mostra que a cura será feita. Ou a cura física, ou a cura da alma, e você viverá o novo. Você resplandecerá com mais saúde. Então, aqui em todos os casos, a questão é positiva. Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer aqui. Frei Hever. Dê a liberdade. Dê o espaço. Dê o tempo para que as coisas possam acontecer. Para que tudo possa acontecer de forma natural, no tempo da espiritualidade. Por isso que eu disse aqui, que essa pessoa, né? Que essa pessoa que vocês trouxeram à mesa, ela precisa encerrar o passado dela para poder renascer, transformar com vocês. Entende? Frei Hever. Dê o tempo. Deixe o tempo da espiritualidade agir. E você verá. Ok? Laroyé, Maria Padilha. Laroyé, Moça Bonita. Deixa eu... Agora vamos interpretar para quem escolheu o deck de número 2. Por isso que aqui pede, na energia, pede que você analise, tenha paciência, tenha calma. Tudo a seu tempo acontecerá. Para você que escolheu o deck de número 2. Esse coraçãozinho da pedra azul rajadinha. Vamos lá. A torre da transformação. Aqui eu vejo uma energia, a transformação, a torre quebrando. Aquilo que não é bom nas nossas vidas, sendo quebrado, tirado. Se transformando para algo melhor. Mas se você está num momento muito bom, tome cuidado também. O inusitado pode acontecer. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que as cartas de Lenormand têm a nos dizer sobre isso. Lenormand, Fiona. Nossa, esse incenso. Esse incenso me traz lembranças, eu não sei, para ela me traz, esse incenso me traz um dejavu incrível. Gente, a energia da torre e a primeira carta que sai é a torre. A transformação. A lua. O sol. E a aliança. O coração, as montanhas, o cachorro, as estrelas e o urso. Se você escolheu o deck de número 2, do coração azul, rajadinho, deixa aqui para você, saber que é o teu. A torre mostra uma incrível transformação. se você perguntou do amor, a resposta é para mim, a torre significa, eu não posso nem dizer sim ou não, ela significa transformação. Ela transforma tudo aquilo que está no momento na tua vida. Se você está afastado, provavelmente você terá um reencontro. Ou então, se você está à procura de um novo amor, ele está vindo para o teu caminho, transformando a tua vida. Essa torre significa para mim que realmente as coisas mudarão entre você e a pessoa que você trouxe para a mesa, tá? Então, também, de cara eu posso dizer, se você perguntou sobre qualquer outro assunto, vem transformações e mudanças aí, ok? Aqui me mostra vocês ansiando por transformações. Eu vejo que tem muitas pessoas aqui que por alguma razão se sentiram traídas, por alguma razão se sentiram magoadas. Quando eu falo de traição, eu não falo só de traição física. Digamos que você tem um relacionamento com alguém, né? E essa pessoa, por alguma razão, traiu você. Tanto no emocional como... Não sei, traiu. Você verá nossa Maria Padilha, o que é isso? E essa traição abalou os teus sonhos, os teus anseios, os teus desejos, não se preocupe, porque o sol está vindo para transformar isso em algo lindo e maravilhoso, onde faz parte um contrato, um contrato de mudanças. Se você está afastado do seu amor, o seu amor quer mudanças, o seu amor quer um contrato com você, uma aliança. Porque, afinal, esse amor... olha essas três cartas que eu coloco na sequência. O sol, aliança e o coração. Não tem como, nem como, né? Se você perguntou, o meu amor vai me assumir, o meu amor finalmente vai estar comigo, o meu amor vai voltar para mim, fulana, o fulano, me amam, temos algo a cumprir junto, não importa. Se for de amor, o amor de vocês entendeu que depois desse balanço que teve e que está vindo com alguma mudança, vocês estão aqui com certeza transformando, isso será transformado, mostra duas vezes aqui, tanto na energia quanto na abertura do jogo, que a transformação virá. O amor de vocês perceberá que a barreira que existe nesse momento entre vocês foi essa traição. Como eu já disse, a traição nem sempre é carnal, pode ser uma, de repente, eu não sei, você pode ter, por alguma razão você se sentiu traído ou traída, né? Vocês são almas que se atraem de outras vidas, vocês são, olha, aqui com certeza, como diria meu amigo, meu mentor, são almas chamas, a espiritualidade maior vem dizendo isso. Essa pessoa que vocês trouxeram à mesa, muitas vezes, é egoísta, é uma pessoa que pensa mais nela e foi nesse sentido que a grande maioria de vocês se sentiu traído, o que acabou causando um afastamento. Talvez, ou que vocês estejam separados ou sentindo a falta, ou talvez estejam juntos, mas a coisa não está, alguma coisa não está ok. Essa barreira é o egoísmo dele, entende? O egoísmo com que vocês se sentem às vezes trocados, na última hora a pessoa deixa vocês para resolver o problema de outra pessoa, deixa vocês haver navios, alguma coisa nesse sentido, porque eu vejo isso como uma grande barreira, o egoísmo dessa pessoa, tá? Mas não se preocupem, aqui é algo típico de almas gêmeas, chamas, tá? Olha isso, olha quanta carta da espiritualidade, abençoando o amor e a aliança, não tenha nem dúvida, aqui haverá um reencontro e vocês serão felizes. Agora, se você se sentiu traído por uma outra pessoa, não tem problema, você encontrará alguém novo, mas eu não vejo pessoas novas aqui, eu vejo esse amor aqui, ou vocês acabaram de encontrar, se você está sozinho, você vai encontrar, com certeza a tua alma chama está a caminho, está próxima, a alma chama traz sofrimento com ela, a alma gêmea também, traz aquelas, as brigas, os reencontros, os desencontros, faz parte das almas gêmeas e chamas. Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer? Ves Ehrlich, seja sempre sincero, diga o que te machuca, diga o que te magoe, tá? Não guarde para você, diga que você ama, mas com o egoísmo dessa pessoa, machuca, e machuca muito, tá? Então, aqui, meus parabéns para quem escolheu e que tanto procurava uma chama, essa é a tua alma chama. a saúde se recupera, por mais difícil que às vezes parece, se recupera. No trabalho, um colega até traiu, não se preocupe, isso vai ser eliminado, algo muito melhor está reservado para você. A saúde, a saúde está aqui, está forte, olha como o urso é forte, tudo vai ficar bem, ok? Essa é a opção de quem escolheu o deck de número 2. Agora, vamos ver quem escolheu o deck de número 3. Deck de número 3, coração verde. Vamos ver a energia. O imperador, você já sabe o que você quer e eu sei que você vai lutar por isso, porque o imperador nunca entra numa guerra para perder. Ele tem um porte arrogante, egoísta, mas no fundo ele tem um coração enorme, ele luta e batalha por aquilo que ele quer e assim é você. Não desiste nunca. Eu sei que você não entrou nessa guerra para perder. Vamos lá? os ratos. Uau! 16, espiritualidade estrela, né? A foice, a lua, nossa. Mais uma vez, espiritualidade, os lírios, a árvore, o buquê, o ser amado de vocês. Não importa se você trouxe um homem ou uma mulher, como vocês sabem, na espiritualidade não tem gênero, nem idade, nem tempo. O navio e a âncora. Aqui, quando você perguntou de um relacionamento do amor, saiba que esse relacionamento está sendo um relacionamento tóxico, um relacionamento que não está lhe fazendo bem. Você está magoada ou magoado, muito magoado. A espiritualidade vem protegendo você, dizendo que você não precisa se preocupar. Isso faz parte do que você veio para cumprir. E por mais que você queira, por mais que você vá pelo teu livre-arbítrio, será muito difícil, tá? Aqui serão feitos cortes. A espiritualidade já está tirando do teu caminho, tá? Os teus sonhos estão protegidos pela espiritualidade, mais uma vez. a espiritualidade protege os teus sonhos e tira do teu caminho tudo aquilo que está te machucando tanto. O amor que você trouxe à mesa é um amor de vidas passadas. Ele é muito forte. Ele tinha que ver, mesmo que em forma de sofrimento, para que você tivesse essa lição. Esse amor é uma lição de vida para você. É um amor kármico. Se você está com problemas na saúde, a sua saúde se recupera. Mas você precisava passar por essa prova por alguma razão. Ah, ok. Você pediu de trabalho, emprego, finanças? não se preocupe. Alguém que está atrapalhando, desculpa, eu tive soluço. Alguém que está atrapalhando o teu caminho, desculpa, alguém que está atrapalhando o teu caminho na justiça, nas finanças, no trabalho, a espiritualidade está dizendo que vai eliminar essa pessoa. E você vai colher aquilo que veio de vidas passadas, aquilo para que você foi destinado. Eu vejo aqui, aquilo, aquele, ou aquela coisa que você tanto faz saúde, de justiça, que nós já falamos, amor, vindo para você, está vindo. A âncora ao lado do navio me mostra que é algo que vem de muito tempo, que vem e vem para te fazer feliz. Vem conforme você já esperava. Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer. É claro. De espirituelle surtor. É o que você procurava para se encontrar, você sempre esteve no anseio de encontrar a pessoa certa, de querer a coisa certa. Por isso, não se preocupe, a espiritualidade estará tirando aquilo que é ruim da sua vida para lhe trazer essas coisas boas que vocês tanto desejam. Ou esse alguém, ou essa situação, eu não sei o que vocês perguntaram. Meus parabéns para vocês que escolheram esse deck. Finalmente, aquilo que está te magoando tanto, esses ratos serão eliminados da tua vida. Olha a espiritualidade maior aqui, dizendo que isso está sendo podado e os teus sonhos finalmente serão realizados. Laroyé Maria Padilha, Laroyé Moça Bonita. Eu vejo vocês amanhã num vídeo novo, se Deus quiser. e eu vejo vocês